Como encartar qualquer coleiro ou papacapim no canto tui-tui Muito rápido e muito fácil Nesse vídeo pessoal, vou estar revelando o segredo Para você que está com dificuldade de encartar um coleiro Vou estar falando o jeito mais fácil que existe Que você vai conseguir ter o seu primeiro tui-tui aí na sua casa Você vai conseguir encartar com mais facilidade E você vai ter o sonho aí de estar realizando De ter um tui-tui cantando aí na sua casa Então bora lá galera, ver esse vídeo O que a gente precisa entender Que para poder um coleiro, ele pegar o canto do outro Sem dúvida, como que os coleiros pegam o canto um do outro? Ouvindo o outro cantar Vocês podem observar pessoal, na natureza Sempre tem um coleiro que é o predominante Aquele que canta mais que os outros Com isso, esse coleiro passa o canto para os pardos Então se você for numa determinada região Vamos falar assim, na Bahia Onde tem o canto viviti Lá na Bahia Aquele coleiro que é o predominante Os filhotes que vêm por perto ali Vai cantar tudo viviti Porque está ouvindo o predominante Está ouvindo o mestre Só que você que quer ter um tui-tui E você não tem um mestre na sua casa Para você passar o canto para os filhotes O que você vai ter que fazer? Você vai ter que ter o predominante Ah, mas eu não tenho mestre, Devanir Então você vai ter que ter o encarte O encarte, ele se torna o mestre Ele se torna o predominante Que vai colocar canto para o seu coleiro Ou pardo, ou pintado, ou preto Falando em pardo, pintado, ou preto Quanto mais novinho, mais facilidade o coleiro tem de encartar Não é que coleiro está mais adulto não encarta Mas ele quanto mais novinho Mais chance você tem de encartar e dar certo no encarte E mais rápido encarta O coleiro quanto mais adulto Mais demora pegar o canto Tem um ou outro, né? Que a gente pode dizer aí que é uma sorte É uma raridade Tem um ou outro aí que o pessoal nomeia como Cabeça mole, abre aspra, fecha aspra, cabeça mole Esses coleiros eles costumam encartar com mais facilidade Com mais perfeição e rápido Igual foi encartado o coleiro flash com Vamos falar 30 dias para não falar bobeira Mas foi encartado muito, muito mais rápido Então pessoal, quanto mais novinho você trazer para sua casa Mais fácil você vai estar encartando Aí qual que é o encarte pessoal Que eu indico para vocês tocar Que é o mais fácil que existe de todos Eu vou indicar um para vocês Que vocês vão copiar E vocês vão encartar aí o coleiro de vocês Logo que eu passei Para o encarte Para a fibra Vamos falar assim Logo que eu passei De canto clássico para a fibra Que eu comecei a tocar encarte de fibra Aqui no criatório Qual que encarte eu comecei a tocar Foi um encarte que foi criado O Tui Tui Alcântara Pura Fibra Que foi um encarte que foi criado Esse encarte Ele encartou o coleiro flash Encartou o coleiro playboy E encartou o coleiro Tui Tui Alcântara Que são os três coleiros mais velhos Mais adultos aqui do criatório Certo? Foi encartado os três Desses três pessoal Eu gravei o flash E eu gravei o playboy Gravei os dois coleiros Então quer dizer o que? Foi feito uma montagem Que o Tui Tui Alcântara Pura Fibra Ele é uma montagem E ele é o canto mais curto Do coleiro ouro fino Foi colhido o canto curtinho Do coleiro ouro fino Que o coleiro ouro fino Foi encartado no coleiro capricho E foi montado esse encarte Tui Tui Alcântara Pura Fibra Está tendo resultado Está sendo encartado Em vários lugares do Brasil Várias pessoas conseguiu O coleiro cantando curtinho De gaiola na mão Forte Aqui no criatório Conseguimos colocar canto no flash O flash ficou uma máquina Tui Tui Pura Perfeita Coisa linda Gravamos o coleiro flash E gravamos o coleiro playboy Logo pessoal Que o flash voltar Que agora ele já ficou adulto No encarte O encarte pessoal Para o coleiro ficar puro É de dois anos a três anos Agora ele está puro Vou gravar também O coleiro flash E vou ceder esse encarte Para todo inscrito Que acreditou no projeto Que acompanha o canal Do Criatório Alcântara Por enquanto O encarte Que eu posso indicar Para vocês tocar Que está mais natural possível É o encarte Do coleiro playboy Ele pessoal Foi encartado No Tui Tui Alcântara Ele pegou da forma dele Do jeito que ele quis cantar Que nem esse aqui Está cantando O canto Tui Tui Pego do encarte Mas ele está cantando Conforme o peito dele Conforme o que ele aguenta cantar E o que ele consegue cantar Entendeu? Não é que você vai tocar O encarte E o coleiro vai ficar puro Igualzinho Igualzinho É pouco se assimila E pega igual E fica idêntico São poucos Então pessoal Esse encarte Que é o encarte Do coleiro galador Do Criatório Alcântara Está postado assim Conheça o coleiro galador Do Criatório Alcântara Que é o playboy Eu vou deixar esse card Aparecendo aí acima Você clica nele E vou deixar fixado No primeiro comentário Do vídeo E também na descrição Do vídeo Você usa esse encarte Para você tocar aí Na sua casa Usa esse encarte Esse encarte pessoal Do coleiro Ficou totalmente natural Porque ele não é Um canto robótico E eu coloquei o celular Para gravar cedinho E deixei ali Duas horas gravando E montei o encarte Sem cortar nota Sem emendar nota Sem fazer montagem alguma Então ficou totalmente natural E ficou com qualidade É a mesma coisa De você ter o mestre Cantando aí na sua casa Então não existe Uma maneira Uma forma de você Encartar um coleiro Mais fácil do que isso Tá Então vou deixar aí Para poder ajudar Aquele que tem o sonho De ter o seu primeiro Tui-tui cantando De gaiola na mão Para poder estar encartando aí Com o encarte De um dos professores Que é o coleiro Playboy Aqui do Criatório Assim que eu conseguir Fibrar bem mesmo O coleiro flash Por que fibrar Devanir? Porque prestem atenção O coleiro quando ele Tá prendendo O canto Para ele pegar o canto Ele tem que pegar o canto De um coleiro que canta cheio Que cante forte Que não cante mole Entendeu? Porque senão o pardo Ele vai ficar cantando mole E não vai conseguir encartar Ele tem que pegar o canto De um coleiro Que ele bate doído Que ele cante ardido Então esse encarte Do Playboy Ficou ótimo Ficou perfeito Para poder você Encartar o seu filhote E assim que o coleiro flash Tiver fibrado Aí eu vou estar encartando Tá galera? Eu vou estar encartando Não Vou estar gravando O encarte dele E cedendo Para vocês também Encartar os seus coleiros Com mais velocidade Então você Que começou Tocar o Tui Tui Alcântara Por a fibra Caso você quiser Passar por encarte Do coleiro Playboy Não tem problema algum Por que? O Playboy pegou Do Tui Tui Alcântara Por a fibra Depois Quando você estiver Tocando o encarte Do coleiro Playboy E se caso você For passar Para o encarte Do coleiro Flash Não tem problema algum Também Porque é a mesma Linhagem de canto Tá? Eles só mudam O jeito de cantar Porque Eles também Como seres humanos Cada um Fala de uma forma Cada um Tem uma linguagem Que fala tipo Um sotaque Tá? Cada um Tem um jeito De expressar E falar Mesma coisa As aves As vozes Não vão ficar Totalmente iguais Se você notar Você vai ver As vozes Diferentes Então pessoal Encarte Encarte Mais fácil Do que esse Você não vai encontrar Em canal Nenhum Do Youtube E maneira Mais fácil De encartar Que nem essa Você pode ter certeza Que você não vai encontrar Então vou deixar aí Em primeira mão Para vocês Que sonham Ter o seu Primeiro Tui Tui Cantando aí De gaiola na mão Na sua casa Pode ser pardo Pode ser pintado Ou pode ser coleiro preto Basta você tocar Para ele Sozinho Ele e o encarte Que você vai conseguir Também ter O seu primeiro Coleiro Cantando Tui Tui Aí na sua casa Aquele forte abraço A todos Espero que vocês Gostaram desse vídeo Não esqueçam De esmorrar o like Deixa aquela força Para o canal Crescer Deixa um comentário E boa sorte Com seus encarte Valeu galera Aquele forte abraço A todos Fiquem todos com Deus E até o nosso Próximo vídeo Pessoal Aqui morou O meu tio Que deu O meu primeiro coleiro A vida Tudo na vida Passa Né Só Deus Mesmo é eterno Só ficou o terreno Morou aqui Daqui que eu ganhei O meu primeiro coleiro É de arrepiar Valeu galera Fui 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 Tchau, tchau. Tchau.